Mano, eu tô dentro de uma base aqui, olha isso, vai tá fudendo aqui, vou vir aqui pra dentro, eu não ia ver dano! O que é isso? Uma bala de fogo, mano! Trouxe aqui pra dentro, mano! Descarregou! Mano, espero que vocês tenham conseguido fazer esse desafio! Pois é, galera! Vou ter que encerrar o vídeo, amanhã eu faço outra parte aqui, tá? Desculpa pra nunca mais, tem mais! Isso aí, galera!